Juliana escolheu o mês de maio para se casar. Porque é o mês das noivas e além de ser o mês de Maria. Então assim, sempre eu tive em mente que se eu casasse um dia seria no mês de maio. Nas igrejas católicas, maio continua sendo a preferência de muitos casais para dizer sim. O mês de maio é mais procurado, tem casamentos, reuniões para casamento. É uma data que já está no registro das famílias, das pessoas e sobretudo no registro das noivas, no coração delas. Dinara tem uma empresa que trabalha com cerimônias de casamento. Mas hoje os casais estão ganhando um novo mês. Algumas noivas ainda querem, aquelas noivas católicas, querem casar no mês de maio porque é o mês de Maria. Que é um mês muito importante para a igreja católica. Mas elas estão trocando o mês de maio para o mês de dezembro. Ou seja, um mês que é fim de ano, festas natalinas, onde reúne as famílias. E é o período que pode reunir a família toda. E também é o período que você pode viajar, passar o réveillon e já entrar o novo ano casada, construindo uma nova família. Mas afinal, o que maio tem de tão especial? O motivo, atravessa o oceano e sobe para o hemisfério norte. Segundo a tradição italiana, o quinto mês do ano é também o mês das mães. Uma homenagem da igreja católica à Maria, mãe de Cristo. Também é a época da primavera europeia. O que resulta em um clima ameno e flores para todos os lados. Como florescer tem muito a ver com o amor e a fertilidade, era uma boa época para montar arranjos florais, guirlanda e buquês para festejar uniões. Não é só no hemisfério norte que o mês das noivas não é em maio. Na Argentina e Uruguai, comemoram o mês das noivas em abril. Mas para que a noiva tanto faz o mês? O que conta mesmo não é o mês do calendário, mas comemorar essa fase tão especial e contar ansiosamente os dias para o grande dia. Música